Música Seja noira ou morena São bonitas e charmosas Em matéria de ar São sinceras e cariosas Qualquer moço se apaixona Ficou um pouco de amor E a cabeça despeçou Mas estou me tendo medo As voces que me pegou Música Elas vêm falar com a gente Com jeitinho e com leão Suas palavras, fracassinas Passam e corretas Eu morro aqui na cidade Música Eu morro aqui na cidade Mas eu amo e quero ver As voces que me pegou 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 Quando eu tenho o seu valor Eu não despresto ninguém Mas eu amo e quero ver As voces que me pegou Amém.